A equipe do CRB, atenção, levantamento da cabeçada e o gol tá de sacanagem. Gol do CRB. É isso aí, quatro minutos de jogo, bola alçada na área, gol do CRB, quem foi? O levantamento é assim, o Ita vai fazer, a Ita bateu pro gol! Gol do CRB, ô gente, quando a fase é ruim, nada dá certo, viu? Me corrija aí se eu estiver errado, Thiago Valor. Desvio na barreira, matou totalmente o Lucas França. A cobrança ia do lado direito. Puxei pra gente como é, ai meu Deus, tentou afastar o Ramon, é errado, vai ficar de graça, vem o CRB, bateu pro gol, defendeu o Lucas França e entrou! E entrou, era uma defesaça do Lucas França, a bola bateu na trave e entrou! Yuri, Yuri, três para o CRB, um pro Cruzeiro. Já foi percebido pelo torcedor aqui do primeiro tempo, ia sair brigando e xingando ali no banco de reservas. Atenção, Cruzeiro, a cabeçada, bateu pro gol! Tá lá! Os 40, bateu o levantamento, a cabeçada! Tá lá! Cerou! E vem CRB outra vez, o Eric chamou na dança, limpou, vai bater pro gol. Atenção, bateu pro gol, ah, tomar banho, velho! Pelo amor de Deus! Quem que aguenta isso, gente? Ah, tá de sacanagem, velho! Não, desculpa aí, mano! Gol do CRB, Thiago Valô! Jean Patrick, camisa número 22, pegou livre! Ali, ali na meia-lua, nenhuma marcação escolheu o canto esquerdo do goleiro Lucas França e o...